Música Música Murupira 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 Uuuuululululululul. Música Tu não vira nada que eu desejo atrasse em floresta, não é verdade? É verdade. Ih, ele não tá sozinho não. Ele tem um terceiro. Eita, e aí? Depois desse giratolo aí. Olha o que eu tô acontecendo. Nossa, nós vamos ver que eu venho aqui nesse rato. Eita, vocês vão sentir esse vento? Uh, eu vi. Vocês viram que eu tenho que ir fazendo aqui? É. Pois é, ele é da Maldesvinho. Que bom, então tá até com quem? Que diferente. É, você viu alguma coisa aí? É, ele não falou que me pediu. Ele está entre nós. Ele está entre nós. Ah, ele sempre tá, né? Olha o que o Nascida deixou aqui. O Nascida é o poder. É, ele está entre nós. É, ele está entre nós.